Esse é o Tóquio do Martidor Esse é o Tóquio do Martidor Esse é o Tóquio do Martidor Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Tá depressa, não vaciles Hoje Deus te chama Para vir esprelejar Ao lado do Senhor Entra na batalha Onde mais o fogo inflama E peleja contra o vil Tentador Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se rendida Mas são poucos os soldados Para batalhar Pobre libertar As pobres almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda Torna-se rendida Mas são poucos os soldados Para batalhar Oh, vem libertar As pobres almas oprimidas De quem furioso As quer tragar Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar E pegue-ro seu Onde vai te dar Onde vai te dar E aí em